Olá, meus queridíssimos do meu canal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Olha só, eu sou Marislene Antunes, para quem ainda não me conhece, eu trago dicas de cultivo de orquídeas aqui para o canal, tá? E hoje eu vou fazer um tour aqui pelo meu arquidário, vou mostrar para vocês as novidades, as florações, as hastes florais e vou explicando como que eu cultivo elas aqui, dando dicas, falando os nomes, tá? Então é bem legal, bem interessante para você conhecer mais sobre as orquídeas e estar conhecendo também os nomes, os tipos diferentes de orquídeas que tem, tá? Olha só, gente, então já deixa o like aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? E deixa eu mostrar, gente, essa lindeza aqui para vocês, essa daqui é a orquídea pipoca, gente, tá? Ela é conhecida como orquídea pipoca, mas o nome dela mesmo é a orquídea ludízia discolor. E por que que ela tem esse nome popular, gente? Olha só, a floração dela parece mesmo pipoquinhas, tá? Ela é toda branquinha com miolo amarelinho. É muito fofa, gente, essa floração, tá? Ela dura o quê? Essa floração dura em torno de uns 25 dias a um mês, tá? Essa daqui, olha, já tá, né, toda aberta e ela começa a secar aqui por baixo, ó. Tá vendo que essa última aqui já tá secando? Então ela vai secando, né, vai secando e até que ela seca toda. E aqui, gente, já tem outra haste também, né, olha, que vai abrir. E olha que interessante essa orquídea, porque muita gente nem sabe que é orquídea. Olha, olha, gente, olha isso, que folha linda. E ela é aveludada. Nossa, ela é maravilhosa, gente. Essa orquídea é top, tá? Ela é terrestre, muito fácil de ser cultivada. Parece muito com a falenopsis, sabe? Gosta de uma claridade, assim, do sol, né, do solzinho, bem fraquinho do sol filtrado. E gosta de muita umidade. Ela é bem interessante. Aqui, gente, eu tenho algumas mudas de catleias, tá? Olha só, essa aqui é uma catacento que eu ganhei da minha amiga já tem algum tempo. Ela tá aqui. Olha só, gente, o chuchu, eu fiz um vídeo mostrando, né, pra vocês, por que que eu coloco chuchu nas minhas orquídeas. E olha só, né, já peguei um aqui, olha, tá vendo? O telefone não é muito bom pra focar. Olha só, isso aqui, gente, é um caramojo, tá? E eles atacam nossas orquídeas. Então, eu gosto de colocar o chuchu, né, pra atrair esses bichinhos e assim eu consigo pegá-los, né? E aí eu venho de manhã, todo dia, e retiro eles, tá? Olha só, gente, essa floração é linda, né? Não é orquídea, tá? É lá do fundo do meu quintal, que nasceu lá. Algumas pessoas conhecem por crista de galo. Eu achei muito linda elas, tá? E elas têm as sementinhas aqui, tá vendo? Então, essa aqui eu vou tirar as sementinhas pra plantar em outro lugar, mas eu deixei ela aqui por enquanto pra decorar, porque ela é linda. Olha essa orquídea, gente, essa flora é nova aqui. Linda essa floração. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem, porque aí eu mostro pra vocês direitinho, tá? Opa! Olha só, que lindas essas flores. Gente, olha só, elas, tá? Essas duas hastes foram bifurcações. Então, olha só, tá vendo? Surgiu uma nova haste na haste já existente. Então, gente, não corte a haste da sua orquídea, tá? Quando ela tiver cair toda, por exemplo, essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá vendo, ó? Ela já acabou toda a floração. Eu não corto, eu deixo ela aqui, porque pode ser que ela surja outra haste aqui com mais flores, né? É o que a gente chama de bifurcação, igual já aconteceu aqui, tá? Mas isso, gente, é opcional. Tem gente que fala assim, Mari, eu não quero esse graveto feio aqui, não. Né? Eu vou cortar aí, deixa ela brotar outra haste. Então, isso vai de cada pessoa, né? Tem gente que corta só no terceiro nó, podendo ela, né, bifurcar também. Tem gente que não corta, né? Quando eu não tinha muito espaço aqui no meu orquidário, que eu não tinha um lugar próprio pra elas, né? Que elas ficavam ali na sala. Então, às vezes ficava aquele monte de graveto e eu acabava cortando, tá? Mas agora que eu tenho espaço só pra elas, eu deixo elas à vontade. Gente, fica um emaranhado de gravetos, mas eu não corto, tá? E olha só que legal, bifurca, né? As falenopes podem sair uma muda, como essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, foi uma haste que não foi cortada, ó, e tá saindo uma muda. Então, deixa a sua orquídea aí à vontade, tá? Olha só, gente, essa falenopes aqui, ó, ela acabou a orquídea, gente. Olha, morreu a orquídea daqui. Só que antes dela morrer, o que ela fez? Ela soltou uma muda aqui embaixo. Olha só que legal, né? Que interessante. Soltou uma mudinha ali, né? Então, vou deixar aí a mudinha crescer pra depois eu retirar ela, né? Aí, ela... Tem essa aqui, gente, essa outra é uma epidendron. A epidendron é uma orquídea terrestre, conhecida como orquídea do cerrado, sabe? Assim, muito interessante ela, tá? É uma orquídea muito, assim, eu gosto de falar assim, muito bruta. Ela gosta de sol forte, gente. Ela não era nem pra estar aqui, porque aqui tá debaixo de um sombrite. Essa aqui eu tenho que levar ela pro sol forte, tá? Olha essa aqui, gente, que linda. É uma odontoglossum, tá? A flor dela, gente, é uma flor vermelha maravilhosa. Inclusive, eu já mostrei ela aqui florida aqui pra vocês, tá? No meu canal. Olha aqui, gente, que fofa é essa. É uma catleia, tá? É linda, gente. Linda, linda. Deixa eu mostrar a identificação pra vocês aqui, ó. Tá? É uma... É um cruzamento, né? De primeiro amor com Ixambúrquia. Superba. Nossa, é cada nome difícil, né? Cada nome complicado de falar. Mas ela tá com espátula floral. Olha aqui, uma espata. Ora, outra espata ali. E outra ali atrás. Então, assim, vamos ver. Quando tiver florida aí, eu mostro pra vocês, tá? Outras aqui. Essas aqui são catleias, olha. Olha essa espata floral dessa catleia, gente. Maravilhosa. Tá? Ah, deixa eu mostrar essa aqui, gente. Pera aí. Que tá linda também, olha. Olha isso, gente. Olha o espetáculo que tá essa falenopsis. Gente, a falenopsis, ela precisa, tá? De um solzinho assim, olha. Esse solzinho filtrado pelo sombrite, tá? Ou um solzinho fraco. Aquele solzinho de seis, sete horas da manhã, tá? Se o sol forte bater na folha, gente, dá falenopsis, dá queimadura de sol, é um problema. Tá? Então, ela precisa de um solzinho pra florescer. Se a sua orquídea tá aí há muito tempo e não floresceu ainda a falenopsis, é porque ela tá precisando, gente, de claridade e também ela gosta de bastante água. Ela só não pode ficar encharcada, com as raízes encharcadas. Não pode ficar com um vasinho aqui debaixo, tá? Então, quando você for molhar a sua orquídea, molha mesmo, coloca debaixo da torneira, tá? Deixa cair bastante água. O importante é que essa água escorra toda. Então, assim, ó. Ela precisa de claridade e de bastante água pra ela florescer, tá? Se você deixar no sol e deixar ela esturricada também, né, não dá. Então, coloca ela num solzinho. Molha certinho que vai dar certo. Olha aqui, gente. É uma falenopsis também. Olha que raizona bonita que tá surgindo ali. Linda, né? Deixa eu ver esse daqui, ó. Esse aqui não tem nada, ó. Em todas eu deixo um pedacinho de chuchu, tá vendo? Aqui é outro falenopsis. Ó, essa daqui, gente, olha só. É um dendóbrio, tá? Olha aqui, aqui tem um, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó? Isso daqui é um caramujo, gente. Então, eles vão saindo, né? E eu vou pegando eles. Ó. Gente, olha essa aqui que eu quero muito mostrar pra vocês que tá nesse tronco. Olha esse tronco aqui, ó. Que eu coloquei. E olha essa floração, gente. Tá um espetáculo, tá? Uma chuva de ouro. É um sídio, né? Só que ela não é aquela toda amarelinha, não, gente. Tá vendo? Ela é aquela com a marronzada, tá vendo? É uma mistura de amarelo com marrom. Essa aqui, gente, tá linda. É um espetáculo. Essa floração maravilhosa. Gente, oncídio, denfal, dendóbrio, tá? Olha essa aqui que linda, essa floração. Então, todas essas que estão nesse tronco, gente, elas gostam de sol direto. Sol pleno. O que que a gente fala sol pleno? É aquele sol que bate direto na planta. Entendeu? Ele não fica aqui. Eu coloquei ele aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas o lugar dele é lá nos fundos onde que ele pega muito sol. É o sol pleno mesmo, tá? É o sol, assim, da manhã toda ela recebe. E é importante, ó, pra florescer, tá? Então, ó, oncídio, denfal, tá? Denfal é essa aqui, ó. Ó, essa aqui é a denfal, tá? Ó. Aqui tem um tanto de misturada. Dendóbrios. Dendóbrios são esses, ó. Tá vendo? Todas essas aqui, gente, elas gostam de sol pleno. Então, deixa onde que bate bastante sol, tá? Porque é importante pra elas florescer. Outra coisa. Orquídea em tronco, em árvore, tá? Tem que ser molhada todos os dias. Tem que molhar todos os dias. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente. Gente, olha aqui. Olha isso daqui, ó. A orquídea secou, ó. Secou os galhos. Aí a pessoa pensa assim, Nossa, morreu a orquídea, né? Vou cortar. A gente não corta. Espera. Por quê? Olha isso daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Isso daqui é um broto novo que tá surgindo. Então, às vezes, a gente acha que secou, que morreu. Mas ela ainda tá dando broto, gente. Olha esse aqui também, ó. Outro broto que tá saindo. Olha esse aqui, ó. Já tá até com folhinhas, ó. Tá vendo? Então, seca esses galhos, mas eles ainda dão, né? Dão brotinhos, dão mudinhas, tá? Então, olha só. Outra aqui com mudinha. Então, assim, quando secar, os dendobros, né? Não corta ainda, não deixa. Espera um pouco que pode sequir, né? Eles dão mais mudas, tá? Olha essa aqui, gente. Olha essa aqui que diferente. É um orquídea, tá? Muito interessante. Olha como que são os bulbos dela, gente. Parece coco verde, né? Ela é bem diferente, olha. Tá com arte floral pra dar flor, olha. Bem interessante. Essa aqui é a celogine cristata, tá? Essa aqui, gente, dá uma flor branca maravilhosa. Essa que tá aqui atrás, olha. Essa daqui é a celogine flácida. Ela dá uma floração pendente. A gente cai uma floração assim. Nossa, e o perfume é maravilhoso. É muito cheiroso. Aí tem uma amiga minha que falou assim, Nossa, essa orquídea fede. Eu falei, não, não fede não, gente. Ela é muito cheirosa. Eu amo o cheirinho dela. É maravilhoso. Mas é um cheiro bem tenso, sabe? Muito, muito perfumada. Esse aqui é um deandóbrio também, olha. Tá? Gente, deixa eu mostrar essa aqui pra vocês. Olha aqui. A minha grapete com cheiro de uva. Gente, essa aqui é a grapete que tem cheiro de uva. Olha como que ela é bonita. A folhagem dela já é bonita, né? E olha só. Olha que espetáculo essa floração, gente. Tá aqui, ó. Com duas hastes florais. Vamos ver se tá nascendo mais alguma aqui. Deixa eu ver. Não, por enquanto não tô vendo ainda, não. Ó, tá com duas hastes florais. Linda, maravilhosa. Gente, sabe aquele refrigerante de uva? Pois é. Ela tem o cheiro do refrigerante de uva, gente. É maravilhosa, tá? Ela é uma orquídea, gente, ó. Gosta de bastante água e é terrestre, tá? E ela pode até receber um sol direto nela. Então, solzinho pleno da manhã. Pode bater nela que ela é super tranquila. Ela gosta do sol pleno. E é até importante, né, pra ela florescer, tá? Mas olha só, gente. Muito legal. Mostrei aqui pra vocês, né? Ah, tô esquecendo, gente. Aqui, ó. Eu queria mostrar essa também. Essa aqui, gente, é a orquídea chocolate. A Sherry Baby, né? E olha só, gente. Essas hastes florais. Olha isso. Olha isso aqui, gente. É uma haste floral. Essa aqui, outra haste floral. Gente, vai dar flor. E vai ser um espetáculo. E sabe por que que ela chama orquídea chocolate? Porque ela tem cheirinho de chocolate. Gente, mas é idêntico o cheiro de chocolate mesmo. Por isso que ela chama chocolate. Gente, é maravilhosa. E olha só, uma característica dessa planta. Eu já fiz um vídeo, né? Gravei um vídeo falando sobre isso. Que é essas pintinhas, gente. É uma característica muito comum da Sherry Baby, tá? Isso aqui não é problema. Isso não é bactéria. Não é vírus. Não é nada. Quanto mais ela fica no sol, mais nas folhas antigas dela. Nas folhas velhas, tá? Elas vão ficando pintadinhas aqui. Se for a Sherry Baby, que tá assim. Algumas oncídios, outras, né? Também. Porque a Sherry Baby é um oncídio. Então, a Sherry Baby e outras oncídios, tá? Ficam com essas pintinhas. Mas a Sherry Baby é a que mais fica pintadinha, tá? Isso aqui é normal. Isso aqui não é fungos. Não é vírus. Não é nenhum problema. Então, tem gente que acaba matando a planta, né? Tacando fungicida. Aí não muda. Aí taca fungicida. Aí não muda, mata a planta. Gente, sendo que é uma coisa normal, né? Então, tá? Não fica aí tacando esse fungicida aí por causa disso aqui não. Que isso aqui não é problema. É natural da Sherry Baby, tá bom? Ó, gente. Eu vou parar por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí depois eu faço, né? Outro vídeo dando continuidade ao nosso tour aqui pelo Orquidário, tá? Cheio de dicas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Deixa o seu like aqui porque ajuda demais o canal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Né? Desse vídeo. E que ele tenha ajudado vocês, né? As dicas que eu dei aqui. Se você... As dicas que eu dei, né? Aqui. Se você ficou aí com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Tá bom? Fiquem todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.